Música Vamos com as notícias do Legislativo, porque neste último sábado a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas recebeu a medalha Carlos Gomes em solenidade no Teatro Castro Mendes. E a nossa equipe estava lá para conferir. Música Em sessão solene realizada no Teatro Castro Mendes, a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas foi prestigiada com a medalha de mérito cultural Carlos Gomes. A honraria entregue, acompanhada de uma apresentação especial com a nona sinfonia de Beethoven, foi proposta pelo vereador Gustavo Peta e aprovada no Legislativo Campineiro. É um símbolo da nossa cidade, precisa ser preservada, valorizada. E a Associação dos Músicos da Orquestra tem cumprido muito essa função de defesa da orquestra, de defesa de um concurso público para a manutenção e a melhoria da orquestra. E por isso que ela merece a sua homenagem. A medalha Carlos Gomes é concedida a entidades, pessoas que levam o legado de Carlos Gomes e que tem um grande destaque artístico na cidade, que é o caso. Por isso que essa homenagem é uma homenagem tão justa, ainda mais que nós tivemos a informação agora que a Associação está prestes a completar o seu jubileu de prato, seus 25 anos de dedicação à música na nossa cidade. Um grande reconhecimento, a gente sabe que a Orquestra Sinfônica é um patrimônio da cidade e a gente tem muito orgulho dela. E hoje, poder homenagear os músicos que são os que levam essa orquestra à frente e que mantém ela reconhecida nacionalmente e com essa relevância, eu acho que é muito significativo. A banda sinfônica tem 95 anos e é a primeira instituição do gênero a surgir em uma cidade brasileira fora da capital do estado. Para o presidente da associação, esse reconhecimento é muito importante para os músicos. Para nós é uma honra e uma alegria estar recebendo essa medalha, porque é uma homenagem da Câmara dos Vereadores, é um reconhecimento da Câmara dos Vereadores da importância da nossa orquestra ter uma associação de músicos que está quase completando 25 anos e que durante esses 25 anos tem trabalhado para fortalecer a nossa instituição, para trazer mais possibilidades de estrutura melhor, de relacionamento institucional melhor. Então é uma alegria ter esse reconhecimento por parte da sociedade campineira. A gente tem que imaginar que uma orquestra sinfônica é um grupo muito grande, um grupo muito complexo. São mais de 80 músicos e que cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia. Então é uma tarefa muito árdua para uma representatividade desse agrupamento de músicos, para que ela possa de fato representar esses músicos, levar as suas questões, as suas pautas, os seus agradecimentos. Então, por isso, nada mais do que merecido uma condecoração para a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas, que sempre fez um trabalho exemplar de representar tão bem e tão dignamente esse grupo que é um orgulho para a cidade de Campinas. E ontem, no domingo, depois do vereador Otto Alejandro protocolar uma indicação ao Poder Executivo para a urbanização de uma praça no DIC 4 e destinar parte da verba impositiva para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, as obras foram realizadas e a inauguração aconteceu. Campo de vôlei, campo de futebol de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo, pista de caminhada com iluminação. A inauguração da praça na rua Análio Franco, no DIC 4, aconteceu no último domingo. O vereador Otto Alejandro havia solicitado, através de uma indicação, e R$ 180 mil de emenda impositiva. Eu nasci aqui no DIC, cheguei em 1982, e eu cresci no meio desses apartamentos. E a população sempre teve a promessa de ter um espaço de lazer aqui. Muitos prometeram e nunca cumpriram. E eu, como eu cresci aqui, eu falei, se um dia eu chegar lá, eu vou chegar e vou resolver. E hoje nós estamos entregando para a população, eu cumpri a minha promessa. Então, está entregue aqui um espaço que, além da qualidade de vida, vai trazer a valorização de toda a região aqui. A inauguração contou com a presença de moradores e autoridades. Foram plantadas 300 árvores nativas da flora brasileira. A questão ambiental contribui, sem sombra de dúvida, Porque essas 300 árvores que nós plantamos aqui, serão muito importantes para conter o córrego, erosão, para atrair a pequena fauna, que vão se alimentar de sementes, que vão se reproduzir nessas árvores. A questão da captação de carbono da atmosfera por parte dessas árvores. A árvore funciona como um filtro de oxigênio. E espaço agora de socialização para os moradores. Muda, muda uma realidade, a sensação de bem-estar que a população tem. Caminhando por um espaço como esse é fantástica, melhora a qualidade de vida. Essa mudança é tudo, porque nós tínhamos aqui um matagal e até vaca atolada, atolava na lama, muito bandido se escondendo aqui. Dava até vergonha de receber nossas visitas. E aí, em 2015, eu fiz contato com o nosso menino, o Otto, porque praticamente eu vi o Otto crescer aqui. E o Otto prometeu que se ele chegasse lá, ele entregaria essa praça. Porque era uma luta, a gente sabia que tinha esse projeto dessa praça desde 87. A urbanização da praça também foi contemplada com a construção do 15º Parcão aqui na cidade de Campinas. Um espaço seguro para os pets poderem se divertir. Uma coisa natural onde é construído esses grandes espaços de lazer, ser incluído o espaço pet, que é de minha autoria essa lei. Fico muito feliz onde é construído o espaço de lazer, inclui esse espaço pet, porque os pets precisam também desse momento de lazer junto com o seu estruturo. Fico muito feliz onde teve a indicação do vereador Otto Alexandre, que foi muito feliz em destinar a emenda dele aqui para esse local. Todos vão usar, os adultos, os jovens, os idosos, as pessoas com mobilidade reduzida. Então, nós estamos aqui à disposição. É uma praça que é para todos. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa, ela é da população de Campinas. E olha só, um ato cívico nos Amarais marcou os 182 anos do combate da Venda Grande e reverenciou os heróis paulistas que lutaram na batalha. Na última sexta-feira, 7 de junho, foi realizada na região dos Amarais uma solenidade em reverência ao combate Venda Grande, uma batalha que ocorreu na mesma data, no ano de 1842. Foi neste confronto que o capitão Ituano Boaventura do Amaral, hoje nome de uma importante rua no centro de Campinas, e dezenas de outros combatentes foram mortos. A homenagem, que acontece anualmente, é uma iniciativa do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. Foi aqui, nesta região, que se deu o combate Venda Grande. O marco construído no canteiro central, no final da rua Dário Freire Meireles, lembra e homenageia os combatentes heróis paulistas. Quando os conservadores estavam no poder, havia essa injustiça, vamos dizer assim, com Tobias de Aguiar, que havia sido eleito para ser o presidente da província de São Paulo. Então, nessa ocasião é que surgiu esse movimento, onde ocorreu este combate de Venda Grande, e onde morreram 19 heróis, tanto dois das forças do governo imperial, como também 17 campineiros. Então, nós queremos sempre estar aqui para divulgar este evento, para que a população fique sabendo deste episódio, que não é tão divulgado, que é não tão conhecido. Para o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, um momento de reverência, reconhecimento e respeito. A Batalha da Venda Grande marca um momento histórico da nossa cidade, do Estado e do país. Aqui, praticamente, foi encerrada a chamada Revolução Liberal de 1842, quando as forças imperiais dizimaram os rebeldes liberais, que resistiam e se opunham ao governo imperial, naquela ocasião, autoritário, déspota, e que prejudicava a população de uma forma geral. Eu quero cumprimentar o Alcides e toda a instituição, o Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, que anualmente faz um evento como esse, para marcar a memória desse combate e daqueles que tombaram aqui. E que mais deixaram como legado os ideais. Os ideais de liberdade, os ideais de justiça social, os ideais de democracia, que continuam presentes e que marcaram, certamente, a construção da cidade de Campinas. Participaram do ato cívico representantes das Academias de Letras, Artes e Ciências de Campinas, Escola de Cadetes, Patrulheiros e Polícia Militar de São Paulo. Para a Polícia Militar, é de extrema importância nós estarmos aqui para fazer essa reverência para esse evento histórico, que é anualmente realizado aqui, para sempre relembrar aqueles que passaram, que tudo que se passou, as histórias, as vidas que foram perdidas, todas elas foram em favor de algo maior, em favor de nós termos o direito à liberdade, direito a exercer as suas cidadanias. Então, tudo isso é muito importante e a Polícia Militar faz parte sempre desses eventos e tem a honra em participar. Parabéns a todos e a Câmara tem que prestigiar em nome da população, acompanhar e, mais do que isso, divulgar. O fato que aconteceu aqui precisa ser de conhecimento, precisa ser estudado, compreendido, porque, de certa forma, isso também mostra a nossa história e demonstra a identidade da cidade de Campinas, que sempre lutou por esses valorosos ideais de liberdade, justiça e democracia. Em reunião solene, o vereador Marcelo da Farmácia entregou o diploma de mérito gastronômico ao Bar do Fumagalli. O Bar do Fumagalli foi inaugurado em 2011, em uma esquina pouco movimentada do tradicional bairro São Bernardo e traz ao público campineiro um ambiente familiar, oferecendo iguarias tradicionais de bar e também opções mais elaboradas. O vereador Marcelo da Farmácia justificou a entrega da honraria o diploma de mérito gastronômico. A gente veio dar essa singela homenagem gastronômica para eles, porque é merecedor. O Fumagalli é um cara que trabalha e não para um minuto, então é merecedor de todas as palavras que a gente fala. Acho que todo mundo aqui gosta do bar e tem um prestígio muito grande aqui no São Bernardo. Não no São Bernardo, em Campinas. Eu agradeço de estar dando essa homenagem para você, Fumagalli. O nome do estabelecimento vice-campeão da edição 2018 do Comida de Boteco se dá por conta da semelhança do proprietário Emerson de Aguiar com o ex-jogador José Fernando Fumagalli, ídolo do Guarani. O proprietário agradeceu a honraria. Agradecer ao vereador Marcelo da Farmácia que nos deu essa honraria. O quadro de funcionários, também acho que se não fosse os funcionários, nada disso aqui estaria acontecendo hoje. Também agradecer aos clientes, também que convivem com a gente desde o começo, sabem como foi a nossa história desde o começo, porque a gente começou pequeno. E hoje, graças a Deus, a gente está na história da cidade. E que Campinas também eu tenho muito a agradecer, que foi uma cidade que me recebeu de braços abertos, que a gente começou do nada e hoje a gente, graças a Deus, já é um marco da cidade. Ser reconhecido pela gastronomia, enfim. Então, meu, muito obrigado. Ao bairro São Bernardo também que me abraçou de uma forma tão bacana. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a trigésima quinta do ano. A partir das seis horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar sete projetos. Entre eles, está em análise final, projeto de lei de autoria do prefeito, que cria o Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas, o CICAMP. Este órgão irá concentrar todas as ações integradas de segurança pública, ordem pública, proteção, defesa civil, trânsito, mobilidade urbana e de situações de crise e emergências. Para você conferir a pauta completa, ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, o campinas.sp.lege.br. Legenda Adriana Zanotto